esse vídeo aí pode ter então esse vídeo aí mano na verdade a gente fez umas capas umas captura de de drone tá ligado mano que é para um projeto que a gente tava já tá trocando ideia três quatro anos para sair um bagulho dos mais monstro né da galera tá ligado mano e falta pegar ainda imagina já tem áudio coletado já tem um monte de coisa e foi acontecendo várias coisas aí mano que impediu de sair até agora tá ligado mas vai sair essa parada um dia aí a gente contando um pouco da nossa história aí com as imagens dos coletes tá ligado é isso aí fiz sozinho também mano você nem manda nem saiu foto era para fazer todos andar mas não deu mano não deu porque moeu ali pareceu aí depois o lara chegou esse moleque é foda laras tá ligado mano eu vi que ele fez aí tá eu tava vendo os pichos desse moleque mano eu que chamei ele para fazer rolê comigo depois a gente fez vários rolê junto mano muito louco os caras de pau embaixo era para ser os mais monstros e moeu manda leura ninguém e o dounal e brand میں muito o drone é foda né de dimensão da cidade que nem aqueles pássaros que eu passo colho eu já briso em tudo tá ligado mãe estaria de repente vocês querem se nomination é um surte startup uma e aí aí